A minha coroa né de ouro, minha gargalhada né de alegria, minha dança né de festa, faço pra quebrar magia. Pede licença no cemitério, pede licença na intrusa, eu sou rainha do inferno e o meu trono é a Calunga. Salve rainha, é de axé de lar e de mojo bar. Dona do inferno, é quem chegou nesse terreno pra reinar. Salve rainha, é de axé de lar e de mojo bar. Dona do inferno, é quem chegou nesse terreno pra reinar. A minha coroa né de ouro, minha gargalhada né de alegria, minha dança né de festa, faço pra quebrar magia. Pede licença no cemitério, pede licença na intrusa, eu sou rainha do inferno e o meu trono é a Calunga. Salve rainha, é de axé de lar e de mojo bar. Dona do inferno, é quem chegou nesse terreno pra reinar. Salve rainha, é de axé de lar e de mojo bar. Dona do inferno, é quem chegou nesse terreno pra reinar. Salve rainha, é de axé de lar e de mojo bar.